Fala galera, sou o Gustavo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pra vocês de react e dessa vez a gente vai estar reagindo aqui um vídeo brabo demais, vai ser uma continuidade de um outro vídeo aonde a gente já reagiu e postou aqui no canal e no caso nesse vídeo a gente vai reagir mais um vídeo de caçadores de lenda elite, como vocês já viram aí no título o vídeo que a gente vai estar reagindo aqui com vocês vai ser o Roma não está bem dentro dessa casa da macumba pra quem não sabe, a gente já reagiu a um outro vídeo recentemente aqui no canal que já tá aqui no canal postado aonde foi o Gu, foi o Boto, o BC e o Roma dentro dessa casa da macumba eles estavam lá depois de 6 anos retornando nessa lenda aonde eles encontraram um círculo de garrafas dentro dessa casa e pra quem não sabe, é uma lenda bem antiga sempre tem um círculo de garrafas dentro dessa casa e depois de 6 anos ainda continua com o mesmo sistema a mesma questão ali, as mesmas coisas não tem nada de frente naquela casa e no caso eles retornaram ali, o Roma não tá se sentindo bem vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo inclusive é o título do vídeo que a gente vai estar reagindo com vocês então vamos ver esse vídeo aqui com vocês o que vai acontecer sem nenhuma enrolação nessa intro, bora começar com vocês esse react vídeo já tá aberto no computador, bora dar o play aí ó, no vídeo anterior foi o vídeo que a gente já reagiu e tá aqui no canal, tá? só que é o seguinte, já tinha essas coisas aí na frente, ó tá igualzinha, né? igualzinha como que era antigamente, ó lá eles encontraram um círculo de garrafa que era o que já tinha antigamente o que eles já encontrava dentro dessa casa na época que o Renato Garcia ia ali no caso, 6 anos atrás é a mesma coisa, a mesma coisa não mudou nada praticamente ali exatamente a mesma coisa, igual o Roma falou rapaziada, é o seguinte, mano vou falar com vocês aqui o Roma, ele não tá se sentindo bem porque já aconteceu coisas com ele aqui nessa lenda e ele não tá se sentindo bem mano, o que que você achou? o que que foi, vi, ó me assusta, eu não sei, eu nunca vim aqui mano, é grande a casa aqui, é a cozinha, né, Gu? tomar cuidado, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado o que? da última vez que a gente veio aqui, se eu lembro agora eu lembrei aquela cadeira quase me acertou aquela cadeira ali? do nada, ela tava aqui a câmera pegou certinho, ela veio aqui tem um banheirinho caramba nostalgia, tá? não tem como ser habitado aqui não, Roma tá tudo em caco, ó lá o que que você tem? vamos passando aqui não, mano, eu vou eu achei massa porque é uma lenda que eu via no quando eu era, tipo, quando eu o que? tô escutando alguma coisa parece que tem alguma coisa se morrer ali em volta da casa mentira ó, tem mais uma peça parece uma dispensa, tá ligado? um banheirinho externo, não sei uma áreazinha pequena o Roma tá ali, ó, estranho olha o tanto de garrafa mano, o Roma já tá sem boné já desde o vídeo anterior onde ele começou a se sentir meio mal e ele, tipo, tá o tempo todo meio parado o Roma não tá nem seguindo o Gu e o Boto quando eles vão pra outro lugar ali presta atenção tá muito estranho muito estranho mesmo mano, tipo assim cara, eu acredito eu acredito isso aí é uma tese minha depois de seis anos eu acredito que não tem mais nada habitado aqui porque, tipo assim espíritos, Exu eles sobrevivem eu estudei isso por causa do Elite eles sobrevivem por causa de energias eles sobrevivem por isso que a galera quando vai em Macu bota oferenda aqui não tem mais oferenda não tem do que os espíritos Exu sobreviver não tem, não tem mais nada aqui tá ligado? e daí, mano eu acredito que não seja nada tipo, que nem o Renato o Renato uma vez veio aqui e fez assim aqui, ó mano o Boto chutou ali o bagulho, mano que porra é isso? não deveria nem ter feito isso ó o Renato uma vez veio aqui e fez assim aqui, ó mano o Renato fez o Renato fez o Renato não fez o Renato de lá fora o cara tá aí eu boto aqui de novo mas o Renato fez eu boto aqui de novo não tem mais energia isso aqui, mano ó o Boto não tem mano tá ligado? espírito essas coisas, Roma caramba, mano não, eu sei mas eu vi o Renato fazer isso aí não deu nada, mano tá ligado? tipo, espírito e Exu eles vivem de energia, mano Roma Roma ô Roma, Roma mudou já não vai dar nada tipo, precisa ter energia aqui, mano faz seis anos, pai ah, boa é serigoso, mano essas coisas não é estar aqui ainda seis anos alguém tá mexendo nisso aqui a casa tá limpa velho, tô escutando alguma coisa não tô ficando ó, se for pra acontecer alguma coisa eu peço aqui desculpa, tá? desculpa na câmera mas eu vi o Renato fazer isso aqui não deu nada, mano tá ligado? deu sim, velho não deu, velho não deu não deu o que foi isso? tá escutando, né? tá escutando não, não tô falando não tô acusando tá tendo barulho já parece que tem alguém saindo na casa, velho oi? tem alguém aí? mano, eu tô falando pra não mexer com essas coisas trouxeram arma alguém trouxe arma? não me trouxe nada eu achei que essas coisas nem ia estar aqui, velho não pode, amor eu falo pra você não, mano mas é que eu vi uma vez o Renato fazer isso aí sei lá, gente ó, porta aberta eu tô com a sensação que eu tô preso você não tá com essa coisa não, eu tô com uma sensação tipo de, tipo, ruim porque eu fiquei ruim o Roma já até agachou ali, ó tá ligado? e deu o Roma agora tá mal? mano ó barulho não sei foi? não tem nada aqui já não tem nada vai embora vai embora vamos embora voltamos com o Renato com alguém mano, que isso ó a porta fechou tem nada aqui já bota, eu tô falando com você, mano não vamos ficar nessa casa aqui não tem nada vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vai embora vai embora vai embora tem uma sombra lá dentro mentira tá lá sério, velho sombra do que? tá soando no fundo uma sombra sombra do que? mano, eu falei pra gente não mexer com essas coisas, velho vamos lá ver, Roma não, não vamos lá você é antigo, velho vamos lá não vamos lá, mano vai dar ruim, velho mano, e se tiver alguém aqui zoando nós ou fazendo alguma coisa falei pra gente não mexer ah, nem adianta vai embora um pedaço de madeira dá uma lascada nas costas quebra a madeira vamos chamar o Renato aqui de volta mano, eu sabia essa casa é uma das casas que eu tenho mais medo essa casa tá ali, velho pendurado ali verdinho mesmo uma varejeira pô, tá estranho demais olha lá, tem alguma coisa se mexendo lá dentro vamos ver se pega as câmeras tem sim, olha lá olha lá, o vulto da porta de novo mentira, mentira olha lá vamos embora, tá, vamos embora vamos sim, olha lá vamos embora oxe mano, o Roma sumiu entrou na casa o que é isso? mano ó, o Roma olha o viado, o que foi? vamos embora, o viado oxe mano, o que é isso? quebrei a perna vai embora o que aconteceu lá dentro, o Roma? o que que você tá viajando, o Roma? vamos embora, vamos embora daqui, velho o que que aconteceu? vamos vazar, vamos vazar o Roma, o que que aconteceu lá? mano o que que aconteceu? o que que aconteceu? mano, alguma coisa me prendeu lá dentro mentira eu falei uma coisa na minha cabeça mentira ô, bota, eu falei pra você, bota pra você não chutar aquele caralho que ela macou mano, eu acho que não foi isso, viado que estranho, muito estranho ih, bem a perna que eu chutei ainda, viu? vamos embora vamos embora, vamos embora fala rapaziada, então mano é o seguinte acabamos de chegar lá da lenda tomamos um sufoco, né? tomamos um desespero lá aconteceu algumas coisas ali que eu acredito que seja o vento não foi vento não não foi vento não foi vento ah, aquilo dali é muito estranho, é muito estranho foi de seis anos eu acho que, mano é que nem eu falei espírito, esse tipo de coisa eles eu acho que foi eterno quando você mexe com essas coisas não, não pode ser eterno a gente falou que a gente ia nessa casa da macumba mas era brilhoso o Renato mesmo falou pra mim o Renato, vai mas que é perigoso? cara, eu só fiz o que o Renato fez lá eu achei que não ia dar nada cara, eu fiz desrumo na verdade eu trupequei eu trupequei lá eu vi, eu vi parece que o Kut puxou a sua perna, né? sim é louco, velho mano, o bagulho é louco você vai ter que chamar o Renato na realidade pra ele dar mais um embecil porque as vezes, cara ele acha que ele resolveu aquela lenda é que as vezes assim as vezes a gente faz coisa como o ambiente ali tá muito pesado muito cabuloso as vezes as coisas fazem tu fazer, entendeu? faz a gente fazer ela puxa pra te fazer alguma coisa tá ligado? tá bem aonde que a gente tá com a cabeça a gente tava aqui, ó tudo pronto pra gente fazer o nosso campeonatinho aqui na base da elite não era pra não ir pra ir do lado aí do nada veio na cabeça do Bolsonaro pra caramba com um não, mano é porque eu queria trazer uma lenda massa os caras que eram então é uma lenda pesada, né? é uma lenda antiga, boa mas é pesada barulho na casa já ali deles que isso e foi quando eles acabaram de voltar vamos finalizar esse vídeo? então é o seguinte finaliza aí, Rominho galera, é isso aí eu achava que as coisas não não ia acontecer não ia continuar tendo aqueles relatos mas, meu lá eu não volto sozinho, não vou ter que voltar com a equipe inteira vamos finalizar esse vídeo por aqui, galera deixa bastante like tamo junto é nóis e fui! você tá filmando demais? tô vendo que tem dentro da nariz tá até o próximo vídeo mas então é isso, né, galera? espero que vocês tenham gostado desse react vocês virem, então, no caso que foi o Boto também tava ali o Roma Street e o Gu eles estavam na lenda ali da Casa da Macumba no caso, é uma continuidade do outro vídeo onde a gente já reagiu aqui no canal que tá aqui o vídeo completo certinho aconteceu várias coisas estranhas o Roma se sentiu estranho no final ali o Boto acabou chutando falando que não tinha nada a ver e tudo mais mas ele acabou chutando aquelas garrafas e querendo ou não é algo perigoso e forte que acontece sempre quando alguém chuta ali o Renato, inclusive, já chutou aquelas garrafas e deu super ruim inclusive foi o momento que o Boto chutou que começou a aparecer os barulhos ali maior naquela casa, né tipo, começou a ter barulho teve um grito ali no final e até, inclusive, quando eles voltaram pra casa dos caçadores de Lenda Elite teve um barulho muito estranho querendo ou não é algo muito ruim que você tem, né tipo, você acaba carregando um negócio ruim ali e acaba tendo coisas ruins depois, né tipo, querendo ou não é uma... igual, por exemplo, o que eles falavam, né aconteceu uma semana de coisas ruins depois e foi o que aconteceu o Boto chutou voltaram pra casa e já teve barulho então é algo muito estranho muito pesado mesmo mas, enfim espero que vocês tenham gostado e tenham entendido mais ou menos como eu expliquei aqui no final não sei se vocês vão entender, né mas eu tentei passar um pouco da informação pra vocês mas, enfim espero que vocês tenham gostado muito obrigado até a próxima e tchau